Lígia Anjos Eleições Legislativas Cabo Verde 2021 Os eleitores caboverdianos votam este domingo para as eleições legislativas. Em direto temos a nossa enviada especial a Cabo Verde, Carina Branco, que se encontra numa Assembleia de Voto no ciclo Eugênio Tavares, no bairro da Achada de Santo António, na cidade da Praia. Olá, Carina, boa noite. As urnas já fecharam nesta altura? Olá, Lígia. As urnas estão a fechar agora, ou pelo menos deveriam fechar agora em todo o arquipélago. Daqui a instantes começa a contagem dos votos e as primeiras projeções começam depois a ser divulgadas à boca das urnas. Eu estou no ciclo Eugênio Tavares, na capital, onde Eunice do Rodário veio votar ao fim do dia e até chegou a pensar em não vir por estar muito cética em relação aos políticos. Estava no trabalho, saí duas horas e estava a descansar. Depois foi de me votar. Mas veio assim mesmo pertinho da hora do fecho? É, porque nem queria vir votar mesmo. Porquê? Pensei na última hora, porque não queria votar. Já não acredito mais. Tenho meus motivos, não acredito. O que é que espera que o novo governo faça por este país? Que faça um melhor, mais desenvolvimento, mais trabalho. Nesta reta final aqui, nesta Assembleia de Voto, muitas pessoas vinham continuamente e notou-se uma maior afluência durante a tarde, explicou a Presidente de uma das mesas de voto, Aicha Moreno. Por acaso está tudo a correr bem. As pessoas estão a vir na nossa sala, mas são os homens que estão a vir, mas está tudo a correr bem, por acaso. Já tarde veio mais pessoas. Ainda estamos à espera demais, antes de terminar. Está quase a terminar? Está a sentir que está a vir mais gente? Estou a sentir que está a vir mais gente, sim, sim. Sempre na reta final as pessoas vêm mais. Recordo que estas são as segundas eleições em Cabo Verde a decorrer em plena pandemia, depois das autárquicas do ano passado. Desta vez acontecem num momento de recordes diários de novos casos de Covid-19 no arquipélago, com o país a liderar a taxa de incidência em África. Eram chamados a votar em Cabo Verde e na diáspora quase 393 mil pessoas para escolherem 72 deputados ao Parlamento, entre 597 candidatos de seis partidos. Muito obrigada, Karine Branco, a nossa enviada especial com quem? E vamos continuar a acompanhar estas eleições, os resultados deste escrutínio em Cabo Verde. E ao longo do dia, os líderes partidários foram votando, apelando à participação, o presidente do MPD, que é recandidato ao cargo de primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, votou na praia, onde apelou ao voto dos caberdianos. Apelo ao voto, à participação. É um direito de cidadania, da democracia, da liberdade. E quanto mais as pessoas exercerem o seu direito de voto, mais a democracia será reforçada. Também o presidente do PAICV apelou ao voto. Depois de votar na cidade da praia, Janira Opfer Almada disse esperar uma boa participação. Esperamos que todos os cidadãos, os eleitores, possam se apresentar às urnas, participar da escolha, exercer o seu direito de voto e cumprir o seu dever cívico. Já António Monteiro, presidente da UCI, debutou em São Vicente, apelou aos caboverdianos para irem às urnas. O apelo que eu faço a todos os eleitores caboverdianos, de Santo Antão a Brava, e mesmo aqueles na imigração, é que não deixem de exercer o direito de voto. Não deixem a cidadania para ser exercida por outros. Na ilha de Santo Tiago, votou o líder do PTS, Cláudio Sousa, que disse, à saída das urnas, ter um sentimento de dever cumprido. É um sentimento de dever cumprido. É com o sentimento de dever cumprido. Nós ultrapassamos muitas dificuldades, mas quando a força de vontade é maior, é possível executar o nosso projeto com algum grau de responsabilidade. Também o presidente do PP, Armandio Barbosa Vicente, saiu da mesa de voto na cidade da Praia com o sentimento de dever cumprido. Há sentimento normal de trabalho feito. Nós, na verdade, durante a campanha fizemos a apresentação das nossas propostas. Pronto, agora é dever cumprido. Sentimento de dever cumprido. O candidato João Alen, do PSD, votou na Praia, apelou à participação dos jovens. Há pouca fluência às urnas. Segundo, que é preciso chamar a atenção dos jovens para que venham votar. O jovem é a força vital do país. A reação dos líderes partidários recolhidos por Karina Branco e Odair Santos. A União Europeia vai analisar a situação do opositor russo Alexei Navalny, cujo Estado de Saúde se agravou a Leonardo Silva. A União Europeia expressou no domingo a sua profunda inquietação pelo Estado de Saúde de Alexei Navalny, opositor russo detido e, atualmente, em greve da forma. O chefe da Diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, apelou à Rússia a conceder a Navalny o acesso imediato a médicos da confiança do opositor russo. Num comunicado divulgado neste domingo, Borrell acrescenta que as autoridades russas são responsáveis pela segurança e saúde de Alexei Navalny. E é o ponto final deste último jornal deste domingo. Voltamos a atualizar as notícias amanhã. Já sabe, às horas, à hora do Custum, às 18 de Paris. Boa noite.